Aloha galerinha aí do Santos Portal! Eu tô aqui pra fazer um convite pra vocês. Dia 30 de setembro e 1 de outubro, a gente vai tá fazendo aqui o Festival Prancha Oca de Longboard Feminino. São 150 meninas inscritas do Brasil inteiro. Então quem quiser vir conhecer e ver as meninas pegando onda, ouvir um pouquinho de música, dia 30 de setembro e 1 de outubro, Praia do José Menino em frente ao Poço 2. Espero vocês! Aloha!